Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês nesse domingo, dia 20 de fevereiro. Vamos partilhar aqui o evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38, onde Jesus vai nos falar do amor e da misericórdia. Muito linda essa passagem, é uma passagem que eu gosto muito. Vou ler alguns trechinhos para vocês. Jesus vai dizer assim, Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Um pouquinho para baixo, versículo 32. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Irmãos, o convite para nós é amar aqueles que muitas vezes nos fazem mal, aquelas pessoas que muitas vezes são difíceis de conviver, que muitas vezes nos perseguem, nos caluniam. E o convite de Jesus para nós é que nós devemos amar. Não amar somente aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos amam, mas também essas pessoas que muitas vezes nos fazem o mal. Para a gente entender o que Jesus quer nos ensinar, é preciso entender a verdadeira definição de amor, que as pessoas confundem muito. Amor, gente, é preciso entender que nós não podemos confundir amor com paixão, ou com apego. Isso não é amor, o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é doação. É um se doar para o bem do outro. É sair de si, é ter o esforço da nossa parte, uma decisão para amar aquele que precisa ser amado. Então, muito mais do que um sentimento lá do nosso coração, de paixão, de apego, não, é uma doação. É sair de si, é o encontro daquele que precisa. É desejar sofrer para o bem daquela outra pessoa. Isso é um amor gratuito, o mesmo amor que Deus tem por cada um de nós. Amar por retribuição, porque a pessoa merece, porque a pessoa nos faz o bem, isso não é amor, isso é conveniência. Amor realmente é a gente decidir nos doar, sofrer pelo bem da outra pessoa. E aí, nesse sentido, muito mais do que amar aqueles que merecem o nosso amor, aquelas pessoas que nós gostamos, que nos fazem bem, aquelas pessoas boas, nós desejamos estar dispostos a amar aqueles que precisam do nosso amor. Muito mais do que os que merecem, nós precisamos amar aqueles que precisam. E Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, tem uma frase maravilhosa que eu postei no canal esses dias. E essa frase diz assim, Então, irmãos, entre amar aqueles que merecem, porque esse todo mundo já ama, muito mais nós devemos buscar amar aqueles que precisam do nosso amor. E também entender que não é possível amar a Deus verdadeiramente se esse amor não passar pelo próximo, pelo irmão, por aqueles que estão do nosso lado. Não temos outra forma de mostrar, demonstrar o nosso amor a Deus, a não ser pelo irmão, pelo próximo. Esse amor tem que passar pelo próximo, porque Deus está presente em cada ser humano. Então, eu não posso amar a Deus sem amar o meu irmão. E é o que João vem nos dizer na sua primeira carta. 1 João 4, 20 Se alguém disser eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, é um mentiroso. Olha o que a palavra vem nos dizer. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. São João vai nos dizer isso na sua primeira carta. Então, precisamos entender o que é amor, estar dispostos a amar. E entender que o amor não é sentimento, amor é decisão. Vamos agora para a prática da misericórdia. Olha o que a palavra vai nos trazer o evangelho de hoje. Versículo 36 Irmãos, quem não decide perdoar, não pode viver uma comunhão com Deus. Não tem como. Se eu não estou disposto a perdoar aquele que me ofendeu, que me machucou, que me magoou, que me feriu, que me humilhou, eu também não posso receber o perdão de Deus. Isso é claro na palavra de Deus para nós. Não tem como viver comunhão com Deus se eu não estou disposto a perdoar os meus irmãos. Então, muitas vezes a pessoa entra na fila da comunhão para receber o corpo de Cristo na santa missa, mas ele não se reconciliou com o seu irmão. Está magoado com alguém, não perdoa alguém. Não está havendo comunhão. Pelo contrário, está havendo pecado. Então, é preciso estar disposto a perdoar. Isso exige o que de nós? Humildade. Entender que nós também não somos perfeitos. E isso é uma prova de amor. Quando eu me decido a perdoar aqueles que me fazem o mal de alguma forma. Eu costumo dizer que a gente tem duas escolhas, irmãos, na vida. E eu aprendi isso um dia. E minha vida melhorou muito. Nós temos duas escolhas. Ter razão ou ter paz. Então, escolha ter paz. Muitas vezes a gente quer ter razão e briga por essa razão. Que vai nos dar o quê? Algum troféu? Não. Tenha a humildade de perdoar para que também o nosso Pai nos perdoe. E a Palavra de Deus vai nos dizer, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Eu vou ler para vocês. É claro para nós a Palavra de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação para nós. Então, irmãos, a escolha é nossa. Nós devemos estar dispostos a perdoar se nós queremos ser perdoados por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês da experiência dos meus atendimentos de oração. O perdão cura. Quando a pessoa se decide a perdoar e se abre a graça de Deus para que ela consiga perdoar, aquela pessoa que a feriu, que machucou, ela é curada de muitas situações na vida dela. A vida da pessoa muda. Então, o perdão cura. E o perdão nos traz de volta a comunhão com Deus. Então, que possamos, com essa riqueza desse Evangelho de hoje, aprender verdadeiramente o que é amor, e nos decidir a amar e perdoar, para que nós possamos também receber o perdão de Deus. Um santo e abençoado domingo a você e uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.